Afonso Moral Afonso Moral Afonso Moral E não custa nada você Me atender, tô precisando Falar com você Já tem duas horas que estou te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no teu celular Pelo amor de Deus, aonde você tá? Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa o amor, se atrapalhei a sua vida Perdoe a minha liga, sou perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, o que que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu amor, o seu bebê Alô, o que que custa você me dizer alô? Alô, atende o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atende o seu bebê Afonso Moral Afonso Moral Alô Alô Obrigado.